Sábado 19 de fevereiro de 2022, hein? Registramos aqui esta chuva no bairro Parque Itaporanga, em Santa Maria Madalena, região Serrano do Rio de Janeiro. Como já temos mostrado aqui em outros vídeos, a chuva está implacável neste ano 2022, hein? Entramos em janeiro assim e fevereiro permanece. É difícil o dia que não temos uma chuvarada aqui em nossa cidade, bem como em toda a região. Inclusive com este registro muito triste, que foi a tragédia que veio aí marcar mais uma vez a história do povo petropolitano. E que Deus abençoe este povo de Petrópolis, dê o conforto necessário a todos aqueles que neste momento precisam tanto das bênçãos do Senhor Jesus Cristo para que possam ter suas dores amenizadas. Com imagem de Nestor Lopes, bairro Parque Itaporanga, Santa Maria Madalena.